O que é a presença de Deus? Que os nossos valores sejam tão arraigados, que os valores dele, de Deus, e que a verdade do Senhor Jesus esteja tão arraigada em nossa alma, que nós possamos decidir ter um estilo de vida que agrade a Deus. Jesus é o Filho de Deus. E por isso mesmo Ele optou por relacionar-se com as pessoas. Ele andava por toda parte conversando e relacionando-se com as pessoas. Ele andava e interagia com as pessoas com as quais Ele encontrava. Ele conversava com elas, curava essas pessoas, libertava essas pessoas, ensinava-as com autoridade. Jesus não abriu mão de estar com as pessoas. E é por isso que Ele nos ensinou a importância da comunhão. Ele disse que nós somos um corpo, a fim de nos ensinar que para que nós possamos funcionar bem e funcionar melhor, nós devemos estar juntos. Um seguidor de Jesus Cristo não pode achar que deve viver isolado dos outros. Por onde quer que Jesus passasse, as pessoas se aproximavam dEle. Ele exercia uma atração irresistível sobre elas. Ele se compadecia das pessoas. Jesus abençoava as pessoas. Ele as exortava. Ele denunciava os seus pecados. Ele comia com elas. Ele debatia ideias com as pessoas. Ele respondia as suas perguntas. Ele fazia perguntas às pessoas. Jesus era alguém que não fugia do contato com outras pessoas. Pode até parecer mais cômodo às vezes isolar-se e ficar distante dos outros. Pode parecer mais fácil lidar com os nossos próprios problemas e fazer de conta que não temos nada a ver com os problemas dos outros à nossa volta. Dos amigos, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, das outras pessoas da família. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, diz a palavra. Essa é a lei da semeadura. Quando plantamos isolamento, nós podemos colher solidão. E os frutos da solidão são amargos. Deus nos fez com a capacidade e a necessidade de pertencermos uns aos outros. Através de relacionamentos saudáveis e apropriados. Foi assim a vida de Cristo, cheia de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre um encontro de Jesus com uma certa pessoa. Nós vamos falar sobre um homem que viveu na região de Gadara e que se encontrou com Jesus. E quando aconteceu esse encontro, esse homem teve a sua vida transformada. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nos versículos 1 a 20, conta a história desse homem. Mas os Evangelhos de Mateus e Lucas também falam sobre esse encontro. A história se passa do outro lado do mar, na terra dos Jezarenos. Na verdade, esse mar é uma lagoa muito grande, com cerca de 19 quilômetros de comprimento e 13 de largura, que era chamado de Mar da Galileia, ou Mar de Tiberias, ou ainda Lago de Genezaré. Ele é formado pelo rio Jordão, que passa por ele e depois segue para o chamado Mar Morto. Grande parte do ministério de Cristo aconteceu às margens desse lago. Quatro dos apóstolos de Jesus foram chamados por ele às margens do lago de Genezaré. Pedro e seu irmão Tiago, seu irmão André, e os irmãos João e Tiago. Muitos dos milagres de Jesus também aconteceram no lago ou perto desse lago. Foi lá que Jesus caminhou sobre as águas. Foi lá também, nesse lugar, que Jesus acalmou a tempestade. Foi às margens desse lugar que aconteceu a multiplicação dos pães para cinco mil pessoas e muito mais, né? A região se chamava Terra dos Jezarenos ou dos Gadarenos, por causa de Gerasa ou Gadara. Duas das cidades que formavam a região de Decápolis. Uma confederação de dez cidades. Essas dez cidades de cultura grega ficavam a leste do lago de Genezaré. E diz assim a palavra de Deus, em Marcos 5, sobre o encontro desse homem com Jesus. Chegaram, então, ao outro lado do mar, à terra dos Jezarenos. E logo que Jesus saiu do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias por ele eram feitas em pedaços, e os grilhões eram feitos em migalhas. E ninguém podia domar esse homem. E sempre de dia e de noite, esse homem andava pelos sepulcros e andava pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, o homem correu e adorou-o. E clamando com grande voz, o homem disse, Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Conjure-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia, Saiba esse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele, Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali bastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo, Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele me permitiu. Saindo então, os espíritos imundos entraram nos porcos. E precipitou-se a manada, que era de uns dois mil porcos, Pelo despenhadeiro no mar, onde todos os porcos se afogaram. Nisso, fugiram aqueles que os apacentavam. E o anunciaram na cidade e nos gampos. E muitas pessoas foram ver o que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram aquele que era endemoniado, Aquele que tinha uma legião, Sentado, vestido e em perfeito juízo. Então, todos temeram. E os que tinham visto aquilo, contaram-lhes como havia acontecido. E como aquele endemoniado, como aconteceu ao endemoniado, E contaram acerca dos porcos. Então, começaram a rogar-lhe, rogar a Jesus, que se retirasse dos seus pernos. E entrando ele no barco, rogava-lhe, o que for endemoniado, Que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse ao homem, Vai para tua casa, vai para os teus. E anunciam-lhes o quanto o Senhor te fez. E como o Senhor teve misericórdia de ti, Ele se retirou e começou a publicar em Decápolis, Tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Quem era esse homem de Gadara? Esse homem morava em uma região, Que era um conjunto de dez centros urbanos de cultura grega, Que conviviam com uma exuberante arte grega e com seus filósofos. Ele morava em uma região em que as cidades administravam os seus próprios negócios E cunhavam as suas próprias moedas. Eram centros comerciais e financeiros de destaque. Esse homem morava em uma cidade com um grande potencial turístico. O ponto mais alto de Gadara encontrava-se a 378 metros acima do nível do mar. Ali havia uma esplêndida vista sobre a zona norte do Vale Jordão, O Mar da Galileia e as colinas de Golã. Mas aquele homem de Gadara não desfrutava de nada disso. Ele vivia em uma cidade próspera, em uma cidade bonita, Mas ele tinha sua vida controlada por demônio. E como diz a palavra de Deus, ele vivia nos sepulcros. Aquele homem havia perdido o controle sobre o seu próprio corpo. Uma força sobre-humana tomava conta dele. Por várias vezes tentaram, sem sucesso, acorrentá-lo para que ele não se ferisse e não perturbasse a todos. Aquele homem também havia perdido o controle de suas emoções. Ele passava dias e noites, sem paz. A Bíblia diz que seus gritos eram ouvidos à distância. Aquele pobre homem também não tinha controle sobre a sua mente. Jesus não pôde conversar com aquele homem. A primeira fala do Senhor Jesus foi com as forças espirituais que controlavam aquele homem. O homem de Gadara não era muito diferente de muitas pessoas no século XXI. Muitas pessoas que vivem sem controle sobre si mesmas. Ou que são controladas por espíritos malignos. Há pessoas que vivem num permanente engano, achando que são autônomas e autossuficientes. Pensam que não dependem de nada e que não dependem de ninguém. E que são capazes de fazer o que quiserem. Sempre procuram atalhos. Negam o poder da maldade. Porque cada um pensa que pode assumir para si a incumbência de definir o que é bom e o que não é. Julgam-se capazes de assumir o centro e a medida de todas as coisas. Não aceitam a autoridade de Cristo. E carregam sobre si mesmos o peso de se tornarem seus próprios deuses. Sofrem tentando controlar suas vidas e seu mundo. E quando as rédeas que se escapam das mãos, naufragam em um mar de caixas de antidepressivos. Não podemos esquecer que eu e você não somos e jamais servimos Deus. Só Ele tem o controle de tudo. A Bíblia nos apresenta uma outra realidade. A palavra de Deus nos põe em nosso devido lugar. Ela nos diz que temos autonomia, mas que nossa autonomia é limitada. Deus nos dá a liberdade de decidir a quem iremos obedecer. Em outras palavras, nós podemos decidir de quem seremos servos. Está lá em Romano 6. Não há neutralidade. Não há um meio termo. Seremos servos de quem decidirmos obedecer. Aqueles que tomam a decisão de obedecer ao Senhor Jesus são seus servos. E têm como recompensa a vida eterna, que começa agora. Aqueles que obedecem aos seus próprios desejos e aos seus próprios instintos, tornam-se escravos de si mesmos. A quem você tem obedecido? De quem você é servo? Dos seus próprios instintos, dos seus próprios desejos, ou você é servo de Deus? As forças espirituais que dominaram aquele homem de Gadara não tinham outro objetivo a não ser destruído. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Marcos diz que aquele homem andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Lucas afirma que ele estava possesso de demônios. Que havia muito tempo ele não vestia roupa nem morava em casa. Ele morava nos sepulcros. João 10.10 diz O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Não se engane. Não há qualquer pensamento de paz e qualquer pensamento de bondade ou de ajuda fora de Deus. Não existe magia branca. Não existe trabalho espiritual para o bem. Não existe cartomancia legal. Não existe egoísmo saudável. Não há orgulho santo. Não existe inveja branca. Não existe embriaguez sensata. Não existe vida cristã de verdade. Quando negamos o Senhorismo de Cristo e vivemos com a nossa própria vontade. O que esse mundo oferece, na verdade, são pílulas douradas, doces por fora e muito amarras por dentro. Suave é o homem, o pão da mentira. Mas depois a sua boca se enche de pedrinhas. Provérbios 20.17 O diminutivo aqui não deve minimizar a força da palavra original que descreve algo cortante, como pedras de cascalho. Somos servos daquele a quem nos submetemos. Aquele homem não tinha ninguém para pedir por ele. Os seus amigos não sabiam o que fazer, apenas tentaram acorrentá-lo para que ele não ferisse os outros e a si mesmo. Ele não tinha mais controle sobre a sua vontade. E fazia não o que ele queria, mas aquilo que ele era levado a fazer pelos espíritos que o possuíam. Mas Jesus teve misericórdia dele. Aquele homem não podia fazer nada por si mesmo. Mas Jesus podia fazer tudo por ele e pode fazer tudo por mim e por você. Jesus atravessou aquele grande lado de Genesaré, enfrentou e subjugou uma tempestade, chegou do outro lado da margem apenas para libertar aquele homem. Se você prestar atenção e começar a ler esse evangelho desde o início, você vai prestar atenção que ele atravessou tudo aquilo para libertar esse homem. Da mesma forma, por sua graça e por sua misericórdia, Jesus enfrentou a rejeição, enfrentou os insultos, enfrentou a humilhação, enfrentou a morte de cruz apenas para libertar a mim e a você da morte. Amém. O Senhor não atravessou o mar de Tiberídez para ir ver se dava certo libertar aquele homem. Ele tinha autoridade para livrá-lo daquela vida miserável que aquele homem levava. Jesus não trabalha com possibilidades. E ele não quer que eu e você vivamos tentando fazer as coisas darem certo. Se nós confiarmos nele, se estivermos nele, nós vamos vencer a nós mesmos e vamos vencer o mundo. Chega de ficar tentando seguir a Jesus de verdade. Chega de ficar tentando andar no caminho. Jesus quer que você seja verdadeiramente certo dele. Ele quer que você cresça. Ele quer que você ande no caminho dele. Ele quer que você dê certo. Amém. Lúcifer e seus anjos podem parecer muito amedrontadores. Os problemas do dia a dia que você enfrenta podem parecer impossíveis de serem resolvidos. Mas diante do Filho de Deus, de Deus, eles não têm qualquer alternativa senão dobrar-se em reverência. Não há problema na sua vida ou na minha vida que seja difícil demais para que Jesus não possa te ajudar a resolver. Aqueles demônios sabiam que não poderiam resistir ao Senhor dos senhores. Mas como é próprio da sua natureza destruidora, eles tentaram adiar ao máximo o controle que ainda tinham sobre a vida daquele homem e a influência que eles exerciam naquela região. E clamando com o grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Isso pode acontecer com aqueles que ainda não estão completamente libertos. As forças espirituais que antes mantinham controle sobre a vida da pessoa, Rebontados por haverem perdido a batalha contra o amor de Cristo, Tentam adiar a plena libertação da pessoa que aceitou a Jesus. E que quer caminhar com Ele. Pode ser que mesmo depois da sua decisão por Jesus Cristo, Você continue sendo assediado exatamente naquelas áreas em que você mais era escravizado. As fraquezas e tentações podem ser tantas que a pessoa tem até o desejo de voltar atrás. E algumas vezes põe em dúvida, inclusive a sua salvação. Mas não recuo. O nome de Jesus é poderoso para resistir a essas investidas. Clame pelo nome do Senhor e confie no poder que Ele tem para te guardar, Para te proteger, para suprir as suas necessidades e para te libertar. De uma vez por todas. Jesus não quer que você continue tentando. Ele quer libertar você de uma vez por todas. Duas coisas aconteceram quase ao mesmo tempo. A libertação do homem de Gadara e a precipitação dos corpos no abismo. Vendo aquele quadro, as pessoas da região se maravilharam com o que havia acontecido. Mas, aquelas mesmas pessoas pediram que Jesus fosse embora dali. Diz assim a palavra de Deus. E os que tinham visto aquilo, contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado. E é acerca dos porcos. Então, aquelas pessoas começaram a rogar e pediram a Jesus que se retirasse daquela região. Há pessoas assim, elas ficam maravilhadas com o que Deus faz. Acham as coisas da igreja muito bonitas. E pensam que é até muito bom para a sociedade acreditar em Deus. Que esse Deus não venha querer mudá-lo ou mudá-la muito. Que esse Deus não venha querer interferir muito em seus planos para o futuro. Ele ou ela vem para Jesus como está e não quer mudar. A pessoa quer que sua vida melhore e quer que sua vida melhore muito. Mas não quer se esforçar para mudar. Aquelas pessoas não conseguiram se alegrar com o que acontecerá ao homem de Gadara. Porque os seus bens foram afetados. Eles sofreram prejuízos com o que Jesus fez. O sustento deles foi afetado. O status deles agora estava ameaçado. Porque eles haviam perdido os porcos. E na hora de colocar na balança, eles deram mais valor aos porcos do que aquilo que Jesus fizera ao homem de Gadara. As pessoas querem a Jesus. Mas, desde que Jesus não as faça perder nada. Todo mundo quer levantar Jesus e dizer, eu quero, muda minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, mas não me faça perder nada. Eu só quero ganhar. Se elas começam a contabilizar alguma perda, então, Jesus já não serve mais. Quais são as suas aparentes perdas? Não há nada que possa ser comparado a sermos libertos do poder das trevas. Se você já experimentou a libertação da sua alma e do seu espírito, se você já experimentou a vida abundante que há em Cristo Jesus, você sabe que nada se compara a viver em Cristo. Essa música que nós acabamos de cantar, sou feliz com Jesus, é a música que mais expressa esse sentimento de viver a vida abundante. Não importa com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde. Se você experimentar a vida abundante que há em Cristo, se você beber da água que Ele tem para te dar, se você experimentar a luz que reflete Dele em você, se você um dia comer do pão que Ele tem para te dar, nunca mais você vai esquecer. Nunca mais você vai querer olhar para trás. Mas é preciso que você se aprofunde no conhecimento Dele. Nas águas rasas, você não pode experimentar a vida abundante. É preciso que você se aprofunde no conhecimento Dele. É preciso que você queira conhecê-lo. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem. Olha o que Jesus disse. Se você acha que Jesus vai mudar sua vida completamente, que você vai experimentar a vida abundante e não vai perder nada, Jesus disse para você o que vai acontecer. Preste atenção. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem, que tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha para comprá-la. Ele afirmou que aquele que não é capaz de deixar pai e mãe por amor dEle, não é digno dEle. Ele disse também que quem quiser segui-lo, deve negar-se a si mesmo e pagar o preço da obediência. Não se preocupe com os portos. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para seguir a Jesus. Aquele homem que encontrou a perna de grande valor, ele encontrou um tesouro. E Jesus disse que o seu tesouro não pode ser nada que possa ser tirado de você. Mas quais são os resultados do encontro de Jesus com aquele homem? Eu quero chamar sua atenção para o resultado daquele encontro na vida do homem de Gadara. Antes, ele passava os dias e as noites andando entre os sepulcros, maltrapilho, gritando, ferindo-se com pedaços de pedras. Isso aqui é uma figura, irmãos. Isso aqui é só uma figura de linguagem. Muitas vezes, nós também nos encontramos assim. A nossa alma, o nosso espírito, ele anseia pelo Pai. Ele grita. O nosso espírito tem saudades de Deus. Nós somos criados por Ele. Nós vamos voltar para Ele. E nós temos dentro de nós um espírito que é imortal. Ele tem saudades de casa. Ele clama pelo Pai. É por isso que, às vezes, você tem um vazio dentro da sua alma. É por isso que, às vezes, você sente que falta alguma coisa dentro de você. E é por isso que, dentro de você, há um grito que só Ele pode preencher. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que comprar roupas vindas dEle. Os amigos tentaram várias vezes acorrentá-lo. Mas os espíritos que controlavam a vida daquele homem, lhe davam uma força sobre-humana. E ele arrebentava tudo. Por isso, ele vivia isolado da cidade e sem contato com as pessoas. Ele era impedido de ter uma vida em família. Ele era impedido de ter uma vida social. Ele era impedido de ter um relacionamento amoroso. Quantas pessoas vivem assim? Nada dá certo em suas vidas. Elas até tentam, mas acabam que naufragam. Ele era impedido de ter sucesso profissional. Ele vivia isolado dentro dos cemitérios como um morto vivo. Há pessoas, irmãos, que têm tudo. Mas andam como mortos vivos, isolados dentro de si mesmos. Vejam o que o encontro de Jesus fez com aquele homem. Diz assim a palavra de Deus. Nisso fugiram aqueles que o apacentavam. Que os apacentavam, os povos. E o anunciaram na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram aquele que antes era endemoniado. E o que tiveram a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo. Quem se encontra verdadeiramente com Cristo, recupera a capacidade de enxergar. E passa a ter uma vida equilibrada. Ele não sentava, irmãos. A Bíblia diz que ele andava gritando pela cidade. Agora, pela primeira vez, esse homem é visto, vestido e sentado aos pés de Jesus. Quem se encontra com Jesus, recupera sua dignidade. Recebe roupas novas para vestir, ao invés dos tratos com os quais ele se encobriu. Quem tem um verdadeiro encontro com Cristo, deixa de correr de um lado para o outro, perdido. E torna-se capaz de sentar e atentar para aquilo que realmente importa. Irmãos, quem verdadeiramente tem um encontro com Cristo, consegue discernir o que realmente tem valor na vida. Para de andar feito louco, atrás daquilo que não importa, atrás do vento. Irmãos, se Jesus chegar agora, se Jesus voltar nesse momento, sabem quais são as únicas coisas que vão ficar vivas em todo o mundo, em todo o globo terrestre? São as pessoas que conhecem a Cristo. Tudo mais, diz a Bíblia, vai perecer. Tudo mais. Tudo mais. Toda a terra, diz a palavra de Deus. O céu se enrolará como fogo. Tudo vai desaparecer. Só aqueles que têm a vida eterna vão permanecer. Do que é que você anda correndo atrás? Atrás do que você anda? Gastando seus dias, as suas noites, se consumindo. Aquele homem passou a ser visto assentado aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. Quem é verdadeiramente liberto por Jesus, deixe de ter a sua mente controlada por espíritos enganadores. Porque agora a sua mente está submetida ao Senhorinho de Cristo. Quem teve um encontro libertador com Jesus tem restaurada a sua capacidade de enxergar o valor da vida e recebe de volta o perfeito juízo com que foi criado por Deus. Eu e você fomos criados para louvar a Deus, para adorar a Deus. Hoje, você tem a oportunidade de ter esse encontro libertador com Cristo. Hoje, você pode querer decidir se deseja obedecê-lo e se tornar um servo ou uma serva dele. E deixar um servo ou uma serva de si mesmo, ou da influência do príncipe desse mundo. Afirme isso em oração diante de Deus. Se você quer ser libertado da escravidão, do egoísmo, do individualismo, da sensualidade, da arrogância, da culpa, da avareza e de tantas outras mazelas da nossa natureza caída. E quer tornar-se um servo ou uma serva de Cristo completamente liberto. Reafirme isso em oração agora diante de Deus. Porque é isso que nós vamos fazer. Vamos orar ao Senhor. Para que Ele possa nos libertar nessa manhã. Que Ele possa ouvir a nossa voz. Para que nós possamos, assim como um homem de Gadara, ficar assentados aos pés dEle. Para que o Senhor abra os nossos olhos. Que esse encontro possa transformar verdadeiramente as nossas vidas. Porque foi como a Nara disse aqui, na palavra inicial. Às vezes, como nós estamos vindo à igreja, nós achamos que certas coisas não nos alcançam. Mas nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Cristo todos os dias. É verdade. Nós precisamos estar firmes todos os dias. Na sexta-feira, Deus tem mostrado, que Jesus tem mostrado que está voltando a sermos no mundo inteiro. E sexta-feira, nós estávamos aqui numa reunião de oração. E o Senhor me mostrou os céus abertos. E Ele voltando. E Ele dizia que não há mais tempo para brincadeira. E Ele mostrava muitos crentes como bebês. Brincando com carrinhos. E Ele mostrava todos prontos para subir. E ficou muita gente, irmãos. Muita gente brincando de ser crente. Jesus está mesmo às portas. Se você está lendo a Bíblia, você sabe que os sinais estão todos se cumprindo. Não brinque, irmãos. Se tu crer em salvar-se-á, tu e tua casa. Todos aqui. Pense em si mesmo e naqueles a quem você ama. Comece a pregar o Evangelho. E fique firme com Jesus. Os dias são maus, irmãos. Não há mais tempo para brincadeira. Nós recebemos por WhatsApp, por internet. Crentes do mundo inteiro recebendo revelações de que o Senhor está voltando. E isso é verdade, irmãos. Ele está às portas. Não brinque mais. Não há mais tempo para brincadeira. Não há mais tempo para melindres. Não abrir e fechar de olhos. E a igreja não vai estar mais aqui. Você vai querer vir aqui para ouvir a palavra. E nós não vamos estar mais aqui. Nem pregando. Nem cantando. Nem orando. Esse lugar vai estar de certo. Porque nós vamos estar com Ele. Nós vamos ser arrebatados. E quando você entrar por essas portas, você não vai nos encontrar mais. Eu estou dando um aviso para você que está nos vendo. Desperta. Desperta. Chega de brincar. Jesus está voltando. Ele está avisando para você hoje. Não queira ficar aqui. Desperta. Jesus querido, transforma as nossas vidas, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma, Pai. Visita o Teu povo hoje. Visita o Teu povo no mundo inteiro, Senhor. Desperta o Teu povo, Senhor. Tu tens avisado. Tu tens mostrado em sonho, em visões, em revelações, Senhor. Tu tens mostrado, Senhor, que o Teu povo muitos têm brincado, Pai. Eu te peço, Senhor, que Tu mostres ao Teu povo, Senhor. Que Tu estás após as portas, Senhor. Acorda, Senhor. Manda um avivamento verdadeiro, Senhor. E desperta o Teu povo, Senhor. As pessoas estão, Senhor amado, envadecidas com o mundo. Encantadas com o mundo, Senhor. E como diz a Tua palavra, nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. E é o que nós estamos vendo, Senhor. As pessoas estão esfriando, Senhor. Estão dando as costas para o Senhor. Pai, encantadas com o mundo, Pai. Mas eu te peço, Senhor, firma aqueles que querem estar de pé, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Porque a partida está próxima, Senhor. A partida está muito próxima. Glorifica o Teu nome, Senhor. Pai, que nós possamos estar contigo, Senhor. Naquela multidão, Senhor. Que depois voltará contigo para o Armagedon, Senhor. Naquele dia, Senhor, em que o Teu amesta, Senhor. E todos os Seus discípulos serão vencer a visita, Senhor. E dentro daquele dia em diante, Senhor. Nós reinaremos contigo. E estaremos contigo por toda a eternidade, Senhor. E nunca mais haverá pranto, Senhor. Nunca mais haverá choro, Senhor. Tu enxugarás com os nossos olhos toda a lágrima, Senhor. Nós viveremos contigo para todo o sempre, Senhor. Obrigada pelo preço que Tu pagaste por nós, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada por tudo que Tu fazes. Em nome de Jesus. Amém.